Oi minhas gatinhas lindas do meu canal, meninas do céu, hoje eu fiquei de folga em casa e o meu marido, a gente quando dorme a noite, ele joga as pernas em cima de mim, eu fico tirando e joga braço, olha, parece que eu sou o colchão, então eu não dormi bem a noite ele saiu hoje de manhã, pensei, agora é minha hora, gente, dormi, dormi, até dizer, chega acordei, fiquei mexendo o celular, quase eu fiz, era duas horas da tarde, nem comi, eu tinha comido levantei agora correndo, porque ontem terça eu não fiz gravação, não limpei a casa e fiz uma progressiva no cabelo meio a dois aqui sozinha e deixei pra hoje, né, só que eu já fiquei de folga, dormindo, gostoso, tá colchado, prestem atenção e agora, da meada, não vai ter que correr, tá cozinha bagunçada, sala bagunçada, corredor pra passar pano, quarto pra arrumar, gente, praticamente a casa inteira pra mim arrumar então, vamos ver quanto tempo eu dou esse tapão de pelica nessa casa então, bora comigo, levanta o saco de a poeira e dá volta por cima vem comigo tudo bagunçado tudo ferrado mas vou limpar bora lá, mulherada bora lá, mulherada tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 que eu ficar em casa, eu vou pegar cedo eu vou fazer um faxinão nessa cozinha o faxinão, que vocês vão ficar de boca aberta mas hoje é só a limpadinha de cima beleza? bora comigo? vamos lá o faxinão 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E eu também Fiquem com Deus Te amo em Cristo Jesus